E falando em temporada, que 2017 perdido pro time e pra torcida do Palmeiras, né? O Verdão investiu montanhas de dinheiro e não ganhou o Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e dificilmente vai ganhar a Série A do Brasileiro. Ontem, o presidente do Palmeiras esteve na Rádio Bandeirantes em São Paulo e respondeu questões sobre o futuro de alguns jogadores. Se tem uma palavra que resume a temporada palmeirense é frustração. O time fracassou em todas as competições que disputou. E isso após toda a expectativa criada pelos altos investimentos e o recente título brasileiro. E até o bicampeonato consecutivo se tornou bem mais complicado após a derrota em casa para o Santos no último domingo. Nós tivemos maior posse de bola, mais chances de gol, mas futebol é isso. Se você não aproveita as oportunidades, você corre o risco. Tomamos um gol em uma chance que o Santos teve na segunda etapa e, enfim, eles conquistaram os três pontos. 2017 ainda não terminou, mas é preciso pensar no ano que vem. Cuca tem contrato até o final de 2018, mas sempre que questionado, o treinador não garante a sua permanência. Como fica? E o planejamento de 2018 já começou. O Palmeiras tem que trabalhar 2018, 2019, 2020. Nós temos que pensar sempre adiante, sempre na frente. Então, em relação ao Cuca, ele tem contrato conosco e nós não temos nenhuma notícia nova em relação a isso. O presidente desconversou sobre a possibilidade do meia Lucas Lima, do Rival Santos, ser jogador do Palmeiras a partir de janeiro. Nós tratamos os jogadores que estão hoje conosco. Você me pergunta sobre os jogadores do elenco e eu te respondo. Fora isso, especulações a gente não trata. Sobre os jogadores do elenco, o Fernando Praz é um ídolo e está com o contrato encerrando. Vai renovar? Está muito bem encaminhado a renovação do contrato do Fernando Praz. O Palmeiras não procura outro goleiro? Existem muitas especulações. Fernando Praz, nós conversamos e está muito bem encaminhado a renovação do goleiro. O Egídio Zé Roberto. Temos várias situações como essa que nós vamos tratar cada um a seu tempo. São muitos detalhes, muito a pensar para o ano que vem, mas ainda há compromissos este ano. Como pelo menos garantir a presença na fase de grupos da Libertadores. Ou continuar sonhando com o título. O que depois do fim de semana se tornou algo bem mais distante nesse momento.